Eu creio que o céu é o meu lugar Eu sei que a morte não vai me silenciar Eu creio por Cristo que a morte venceu Venceu, Jesus Cristo venceu Eu sei que o que tens preparado É bem mais do que tenho imaginado Eu creio que o fim é o começo Eu não tenho medo, não És minha experiência, minha confiança És a vida eterna, vou descoçar minhas promessas És minha experiência, minha confiança És a vida eterna, vou descansar minhas promessas Eu creio que o céu é o meu lugar Eu sei que a morte não vai me silenciar Eu creio por Cristo que a morte venceu Venceu, Jesus Cristo venceu Eu sei que o que tens preparado É bem mais do que tenho imaginado Eu creio que o fim é o começo Eu não tenho medo, não És minha esperança, minha confiança És a vida eterna, vou descansar Nas promessas, és minha esperança Minha confiança, és a vida eterna És a vida eterna, vou descansar minhas promessas Vou descansar És minha esperança, minha confiança És a vida eterna, vou descansar nas promessas És minha esperança, minha confiança És a vida eterna, vou descansar nas promessas Vou descansar nas promessas Vou descansar nas promessas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh